Os mafiosos russos, todos eles assassinos, sanguinários, filhas da puta, malvados, eles foram buscar times de futebol, times de prestígio, Chelsea e tantos outros times aí. A partir de agora eu não sou mais um mafioso assassino, eu sou o presidente e dono do Chelsea, eu vou ganhar um prêmio do lado da rainha, eu vou frequentar um jogo de futebol, vai estar o príncipe do meu lado. Então a estratégia adotada pela máfia russa em se aproximar do futebol foi exatamente igual a estratégia do jogo do bicho, se aproximar do samba. Então hoje a Marquinhos e Sapucaí não é um lugar saudável para quem quer ficar longe do crime. Ah, Pimentel, mas eu amo samba. Bota um DVD em casa para assistir, ver na televisão. Aquela confusão que envolve ali desembargadores, promotores, deputados, sambistas, contraventores, policiais, assassinos, foragidos, tudo no mesmo ambiente. Isso não pode produzir nada de bom. O futebol também tem um pouco enraizado nisso aí, não? O futebol também. No Rio de Janeiro nem tanto, nada comparável ao que o jogo do bicho fez com o samba. O jogo do bicho assumiu a Liesa, é o jogo do bicho com o CNBJ do Rio de Janeiro. E olha que interessante, a Rede Globo senta uma vez por ano para negociar com a Liesa acordos de transmissão. O mesmo jogo do bicho que a Rede Globo ao longo de décadas disse que matava, que assassinava, que disputava território, que corrompia políticos, e em algum momento eles sentam com aqueles caras para negociar a transmissão do maior espetáculo da Terra.